Olá! Bem-vindos para mais um vídeo e hoje é Ben! Esse é... Tira aí. Esse é Tom. É o Tom, é o Tom. É o Ben, Titica, é o Ben. Mas eu falei aquele gato que tinha aparecido. O gato aqui. Esse é o Ben, esse gato aqui. Não, idiota! Não! Não! Esse é o Ben. Qual, cachorro? Não, esse. Luan, esse não é o Ben! O gato! Idiota! Então, o gato não é o Ben. Então, qual é o Ben? Esse. E esse é o Tom? Esse é o Tom e esse é o Ben. O Ben vai cair duas vezes e o Tom uma. O Ben. O Ben. O Ben. O Ben. O Ben. O Ben. Então... Tá, agora vamos... Qual o Ben? Partiu da batalha. Partiu! 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 Nós vamos começar comprando as coisas que são isso. Morre! Ai, para, Lua! Não morre! Tem que falar aqui, ó. Tá bagunçando tudo, minha mãe vai te bater. Lua! 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 Hoje, no Repórter, vai ter o Biel e o Lua. O Biel, então. E o Biel e o Lua. Desastrado! Cara, eles não estão falando, tá? Então, eu vou o quê? Vou reagir, vou reagir. Vou errar. Vou reagir. Eu vou reagir. Eu vou reagir. Eu vou reagir o quê, gente? Reagir. Vai reagir. Reagir qualquer coisa. Vai reagir o quê? Que eu vou reagir. Não, pessoal. É. Não é esse não. Qual? Ótimo. Alô? Esse é ótimo. Alô? Vai cagar, cara. Então... Outro ponto. Bota. Pô, caraca, ele foi novinho. Bota. Não, Lua. Não, a gente só vai ver o anúncio. Tô gravando o vídeo. Ah, viu um pouco, Biel? Tá, vou jantar aqui, peraí. Ainda peço. Como é que você tá jantando aí, Lua? Jesus, 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 Jesus. Quente, gol. Gente, tá muito quente, tá? Engordando. Lua falou. Engordando. Não, cara, eu não tô engordando. Desafio do... Eu nunca da família Neto. Já vi esse vídeo já. Vou curtir. Lua, fica aqui com o vídeo. Sei lá, escolha um aí. Que eu vou ali mijar, gente. Eu já volto, tá? Se botar melhor, te bota de comida. Tá. Oi? Ô, eu mandei tu continuar com o vídeo, cara. Tá aí, vai desligar. Vai desligar. Não desligou. Vem logo. Caraca, eu vou ali mijar. Gente, peraí. Olhar, olá. Voltei. Caraca. Não, vou luchar. Sai, sai. Sancho. Vem. Fecha a porta direito. É, vocês que não fecham. É a lua que não fecha, né? Tá, vamos... Bebido cachorro. Hoje a gente viu o pai dentro. Então, galera, eu tava dando uma olhada nos comentários. E eu cheguei um comentário que me pedia pra misturar todos os chocolates e memes que eu encontrasse na loja de doces. E eu fui lá e encontrei esses vários tipos de memes aqui. Então, galera, se vocês estão curiosos pra saber o que vai acontecer com esses tipos de memes, deixa lá o gostei aí. Por favor, dá um tapa no gostei. Ajuda o velhote. Eu vou contar até três. Você tem a missão de deixar o gostei. Eu sei que os velhinhos e velhinhas... O que se chama velho e é um goste? Por quê? É um goste. O que é velhote? O nome? Vamos lá. É um... Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarcas. Nunca fiz essa droga. Então, galera, eu tava dando uma olhada nos comentários e eu cheguei um comentário que me pedia pra misturar todos os... Nunca fiz essa droga. Nunca fiz essa droga. Nunca fiz outra parte do cartão. Onde que tem... Onde que tem mistério da semana. Eu acho que tem vários M's que eu encontrasse na loja de doces. E eu fui lá e encontrei esses vários tipos de M's aqui. Então, galera, se vocês estão curiosos... O que vai acontecer com esses tipos de M's? Onde que vai acontecer com esses tipos de M's? Ajuda o velhote Eu vou contar até três Você tem a missão de deixar gostei Eu sei que os velhinhos e velhinhas são ruim Vocês vão deixar o like aí, eu tenho certeza Bora lá, vou contar até três Um, dois Eu não aguento mais o toleto latindo Eu não aguento mais o toleto latindo Eu não aguento mais o toleto latindo Eu não aguento mais esse cachorro O toleto latindo Eu pudesse encontrar então Primeiramente eu trouxe Ah tá É o toleto do 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 mingau Esse pacote de M&M's O fio de chocolate Que é Eu acho que é edição limitada de Páscoa Páscoa não existe Páscoa foi há pouco tempo Encontrei lá Encontrei esse M&M's aqui de amendoim Eu não sou Cara Tá gravando vídeo Tá gravando vídeo Mas É muito bom também E tem o Plasticão grandão de chocolate ao leite Confeitado Muito confitado Aqui temos o mini Os de mini ovinhos Pequeno Aqui mesma coisa O mini Maraca O vilante pegou Pegou não O vilante Chegou Aí Vamos lá pegar Amendoim E também O mini de chocolate Beleza Então foi isso E eu trouxe também Um de cada Cu Daqui Não Peraí Come Aqui Vai comer Vai comer Não Vai comer A tua comida E eu Vou tomar O O O Todo Vai comer A comida Senti Sentiu a pressão Sabe que Está gravando Em vídeo E Desses tubinhos De M&M's Beleza Aqui Agora Nós vamos Colocar Sem pausa Voltar Com pausa Isso aí Uhum Misturar Todos esses M&M's No nosso liquidificador Será que o liquidificador Vai dar conta De todos esses M&M's Eu espero que Bala Seu bota Balinha do tamanho Na formiga Como é que não vai Nem cheiro Mas Eu vou botar Não Eu vou botar Esses três sacos Todos Vamos começar Aqui Pelos Tubitos 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 De M&M's Vamos lá Abrindo aqui Vou botar Todo esse saco Todas essas Caixinhas Aí Todos Todos Os potinhos Aí Nem vai Encher Botar Todos esses Copinhos Aí Tubitos De M&M's Tubitos De M&M's Abrindo Vamos lá Vamos colocar Primeiro Nosso Nosso Tubitos Foi aqui Cala a boca Para o Tinha Para o Né Que Eu Não Não Eu 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 Vamos abrir o azulzinho! Vamos abrir o azulzinho! Chutar e empurrar! Chutar e empurrar! Não fecha a parte direita não! Pô, tem que fechar direito né? Não chutar e empurrar Nosso azulzinho Com muita calma E vamos colocar aqui também Vamos abrir aqui Onde você quer estar daqui a 4 anos? E mais importante Como você quer ser quando chegar lá? Para quem corre atrás Ter alguém correndo junto é fundamental Você não quer só preencher uma vaga Você quer conquistar seu espaço Então a Estácio propõe essa parceria Você faz o seu melhor E a gente faz o nosso Você e a Estácio formam Deixa eu só virar aqui esse lado pra cá Porque ele parece ser melhor pra olhar Esse lado aqui porque ele... É meu! Porque é minha cara O nosso corpo já está meio bem louco e embaçado Acho que vocês nem estão enxergando mais Não tem problema, beleza? A gente vai encher eles aqui todos Vamos colocar Pode falar de boca cheia Da boca cheia de arroz Da boca cheia de arroz Da boca cheia de arroz E vamos ver No que que vai dar Vamos lá Vamos lá galera Então é isso aí Abrindo aqui mais... Agora é o laranja A laranja Minha cor preferida é o verde Então é isso aí Vai lá Mais M&M's Vamos lá Lota a nossa caixinha de M&M's Os três já foram Agora... Vamos para o pacote pequeno de M&M's Vamos lá Abrir aqui Esse aqui é o de chocolate ao leite Vai... Agora... O chocolate ao leite é o marrom Que ele usou Esse aqui é o marrom Não são grandes não São pequenos Temos aqui o de... Amendoim Amendoim Vamos lá É o de amendoim pequeno É o de amendoim pequeno que eu tenho Olha esse de amendoim Olha... Minha mãe comprou um saquinho de amendoim desse Não é o grande não, né? Esse daqui não, viu? É o que tá na mão dele Minha mãe comprou um Vamos mostrar pra vocês a diferença Do amendoim para o de chocolate De chocolate é esse pequeno aqui E o de amendoim e... Esse é o de amendoim, ó Esse grandão aqui, hein? Vou provar Hum... É que é bom Olha a presa Olha a presa Hum... Deixa a noite Com certeza Galera, eu nunca comprei esse de amendoim, eu sempre compro só de chocolate E agora vamos ver se... Leva um dedo. Caraca! Deia o tamanho! Eu ia esperar a comida! É, porque você não está esperando o dedo. Acabou os marcos, ó. Olha! Exploração! Quando você vem pelo chão, chão! Maior que o de amendoim e maior ainda que o de chocolate, ó. Que é o de amendoim, de chocolate, os ovinhos aí. Pô, os ovos grandes, ó. Gente, tchau, tá? Mas tá de verdade. É de verdade, né, cê idiota? Só que é M&M. Então, explique. Tem uma bala fina de... Tá, boa. Dá tchau pra... Dá tchau pra pessoal! Não, fui! Tchau! Tchau! Eu vou parar porque o vídeo está muito longo. O YouTube reclama também.